Maju Perfumaria, olha, a loja está fechada, a porta está fechada, mas atendendo via WhatsApp. Mande um WhatsApp no 934281662. O que você quer em perfumaria? Aqui é o melhor preço e entrega aqui na Zona Norte de São Paulo, é grátis. Se você não é da Zona Norte de São Paulo, consulte o frete. Vamos lá, vamos passar a preço e olha só que você encontra de tudo, inclusive perfume infantil. Delicade, eles são revendedores autorizados, tem o melhor preço de São Paulo. Agora, para deixar aquela unha bonita, vamos chegar no setor de esmaltes, tá? Tem várias cores e marcas, tem uma promoção especial do esmalte Dylos, de R$ 5,55 por R$ 4,99. São várias cores para você aproveitar, inclusive eles mandam as cores por você via WhatsApp no 934281662. Cabelo bonito, é com tinta Beauty Color Kit, o kit, o preço do kit de R$ 16,20 por R$ 13,99. Tons vermelhos, que é cores especiais, de R$ 17,99 por R$ 15,30. Anote mais uma vez o WhatsApp, é o 934281662. Maju Perfumaria, vendendo via WhatsApp. Aproveite!